Fala Brasil! Bom dia pessoal! Agradecendo a todos que estão assistindo meus vídeos e deixando seu like e se inscrevendo no meu canal. Muito obrigada! Vou mostrar para vocês as plantas aqui e fazer um vídeo mais rápido. Gente, eu apresento para vocês o cacto cianinha. Eu plantei o início aqui duas mudas que eu ganhei de uma amiga e ela estava bem amarela. Quando fica muito no sol, fica amarelo. Só que aqui não está verde. Aqui fica no muro da varanda. Olha só quantos aqui. Aqui já vai sair um broto. Olha só os brotos, gente. Sem contar, nasceu aqui o pé de quebra-pedra. E nasceu uma planta de espinho que os bichos comeram. Um bicho que veio e comeu. Olha o broto, gente. Não é aquela outra planta bonita que eu tenho, não. Esse é o cacto cianinha, segundo essa amiga que me deu, né? E quantos brotos, né? E olha como que ela está bonita. Se eu pudesse, eu estaria lavando aqui com a mangueira para não juntar poeira, mas porque chove, bate, é chuva no muro e espirra, como que eu digo, é pó do muro que é de cimento, né? Porque é cimento e areia. E o ventou demais aqui esses dias. Aqui também tinha nascido o pé de melão de São Caetano, mas eu fui arrancar um mato que estava aqui, um pé de caruru e ele morreu. Eu plantei aqui junto, gente. Não sei se eu fiz certo. Eu plantei a jibói. Só que... Ah, como que ela está? Ela está meio amarelada lá. Eu coloquei aqui uns pedacinhos de pau, mais terra. E junto com ela, eu ganhei uma mudinha dessa planta. Eu não sei o nome, gente. Mas olha que lindeza. Eu amei essa planta. Olha onde ela já está. Eu não sei o nome. Foi uma amiga também que me deu uns galinhos, alguns galinhos. Eu já posso, gente, tirar e plantar em vários lugares, em garrafa pet. Ó, ela vai só descendo. Olha só como que ela está. Muito bonito. Aí o melão de São Caetano, eu fui arrancar uma planta, um mato, né? Que já tinha dado semente, que é o caruru que tinha descendo. Eu arranquei o melão de São Caetano aqui. Aí eu deixei aqui essa raminha. Mas ela não está bonita, gente? Fala a verdade. Aqui, aqui bate mais claridade, mais sol. Olha, ela está mais clarinha. Gente, eu trouxe, plantei, não sei o nome. Não é sal de eripenca. Mas não é, não. Não é trevo. Já tive trevo. Vamos conseguir acabar com trevo. Aqui nasceu um pé de erva de São João, que é remédio, tá? É de São João remédio, que é a pedra também, né? É medicinal, né? E para vocês, né? É, para vocês verem como que... Que essa planta adaptou junto com a outra, olha só. Gostei demais. Vou ver se o vídeo não ficar muito extenso. Vou mostrar só mais uma planta para vocês lá embaixo na varanda. Que também está bem bonita. Aqui, gente, está o Lírio da Paz. Olha só. Ele está no vaso. Então, pessoal, retomando o vídeo. Aí acabou a memória do meu celular. Eu tive que apagar alguma coisa para voltar aqui. Onde eu estava mostrando o vaso do Lírio da Paz. Mas o vaso está muito pequeno. Porque, olha, dá várias mudas. E aí me ensinaram a jogar, a fazer uma mistura. Pega um pouco de casca de batata inglesa, com casca de banana e água, e bate no liquidificador e joga mais na terra aqui. Olha como que ele está bonito. As folhas estão brilhando. Olha aqui, olha assim, os brotos. Olha só o brilho que dá. Essa folhagem, olha, está soltando flor. Vai soltar mais. Aqui está queimado, mas eu acho que é o frio, gente. Se eu não me engano, porque aqui esfriou muito. Mas mesmo assim, se você só fazer essa mistura, não joga nas folhas, não. Joga lá na terra. Olha que lindeza. Então, eu estou achando ele muito bonito. Precisa de um vaso maior, sim. Só que os vasos estão muito caros, gente. O vaso grande está muito caro. Até desse tamanho aqui, está bem buchado o preço. Mas aí um dia, quem sabe, eu compro um vaso e mudo. Aqui, olha, que flor que ele deu da outra... Não, isso aqui é folha. Não, flor que ele deu, já secou. Agora vai vir outra floração. Parece que está próximo do inverno. Parece que no inverno ele solta. Então, ele vai soltar várias... Várias flores. Ele enche de flor. Ele estava lá no quintal, meio abandonado já há bem tempo. Eu trouxe para cá, cuidei, né? Só não pude mudar o vaso. Eu gosto de planta daqui dentro de casa porque... Eu sinto bem, né? A gente... A planta faz muito bem para a gente. Eu gosto de planta por isso. E gosto de mexer com elas. Às vezes eu falo sozinha aqui, gente. Às vezes eu converso com elas sozinha aqui. Não sei se os vizinhos escutam. Mas às vezes eu fico conversando sozinha aqui. Eu converso com as plantas. Sei que a planta tem vida, né? É o reino vegetal. E já ouvi falar em reportagem que o reino vegetal é um reino sensível. Então, nós temos que tratar com muito carinho, né? Ter muito cuidado e carinho porque... E atenção também porque é vegetal, mas é uma vida. Porque se ela não tivesse vida, ela não estaria verde desse jeito. Linda, maravilhosa desse jeito. Então, quando aí eu vejo, né? Eu fico contemplando a natureza e a beleza que Deus fez. Né? Então, olhando para a natureza, nós a gente vê Deus. A obra que Deus deixou para nós, né? Olhando para a natureza, você fala... Como você vê Deus? A gente vê Deus nas coisas que Ele criou. Nas maravilhas que Ele deixou para nós. Né? Que além da... Em primeiro lugar, a palavra dEle. Mas em segundo, a natureza. A beleza da natureza. Que Deus deixou os animais, né? Os animais e as plantas. Que faz muito bem. Então, eu trouxe, deixei aqui na varanda. Ele está lindo, maravilhoso. Ele gosta de muita água, gente. Lírio da Paz gosta de muita água. Então, hoje é dia de molhar. Vou molhar bastante. Vou ver como que está. Aqui eu coloco a mão. A terra está bem socada. A minha terra aqui é bem socada. Eu vou plantar com a terra do meu quintal. É uma terra dura. Mas ele gosta. Então, eu jogo muita água nele. Muita mesmo. Eu jogo dia sim, dia não. Então, é uma folhagem que gosta de sombra. E de muita água. Então, o que eu tenho para dar hoje para vocês. É esse vídeo, né? Dessas duas plantas. Daqui a uns dias eu vou fazer com as suculentas. Tem as suculentas ali que já desenvolveram bem. Do outro vídeo. Para cá, já desenvolveu bem. Tem o berçalho de suculenta que eu tenho que mudar. Então, o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou encerrar aqui. Agradecendo a todos. Meu, muito obrigada, gente. A todos que estão colaborando aí. Para que um dia, quem sabe, um dia eu consiga. Meus vídeos consiga. Meu canal consiga monetizar, né? Quem sabe. Eu tenho esperança. Então, meu, muito obrigada. E tenha todos um bom dia. Fiquem todos com Deus. Tchau.